Olá, hoje nós vamos fazer uma barra simples na máquina idêntica a feita na frontura. Muitas inscritas têm pedido como fazer uma barra simples na máquina, já que elas não têm frontura. Então, hoje, vou mostrar uma forma fácil de fazer uma barra um por um, só na máquina, mas ela é idêntica a feita na frontura. Primeiramente, seleciono pontos, já um sim, um não. Então, começo com linha de outra cor, enrolando nessas agulhas, fazendo um enrolado bem simples. Teço algumas carreiras de início. Então, vamos lá. Faço uma carreira com um fio de separação, que vai ajudar a tirar essa linha de outra cor do trabalho em si. Faço somente uma carreira com um fio bem resistente. Esse é um fio pra crochê. Faço o carro pra direita, só que eu aperto, os dois partem ao mesmo tempo. Chamo essas agulhas pra cima. Somente as que estão trabalhando agora. Pego a linha principal e enlaço esses pontos, só enlaço. Enlaço essas agulhas, como se eu estivesse começando o trabalho igualzinho foi feito aqui no início com linha de outra cor. Chamo todas as agulhas que estavam lá embaixo. Veja, eu enlacei somente um por um. Agora, chamei as outras agulhas. Elas não têm fio enrolado nelas. Elas vão pegar o trabalho agora. Coloco na regulagem pra barra. Isso depende da linha que você está usando. Se na malha eu trabalho na 8, faço uma regulagem próxima ao 3 ou 2, dependendo da tua e da espessura da linha. Se você trabalha na regulagem 6 na malha lisa, por exemplo, em linha industrial, trabalha perto do 0. Pra ela ter um pouco menos regulagem, pra ela ficar mais apertada do que o restante da malha. Aqui eu vou pra regulagem 3, porque essa é uma linha grossa. Ela chamou os pontos... Eu chamei os pontos de trás, ela trabalhou uma carreira pegando esses pontos. Agora, teço a quantia de carreiras para a barra. Vamos supor que eu queira 20 carreiras. Como eu estou em regulagem baixa, eu preciso que essas agulhas trabalhem. E nem sempre elas gostam de cooperar comigo. Então, cada carreira que eu passo, eu observo. Ou trago pra cima a cada carreira. Porque elas estão com uma regulagem menor do que costumam trabalhar em malha lisa. Aqui já falhou. Então, refaço pra não dar problema. 20 carreiras realizadas. Agora, seleciono novamente um por um. Sendo que essa agulha que eu selecionei, é a mesma que estava aqui embaixo do início selecionada. Remalhador. Remalhador. Solto o ponto que foi trazido pra cima. Desço esse ponto desmanchando. Esse ponto é o que está na agulha vaga. Se não consigo desmanchar direito, peço auxílio aqui de um transportador. Cheguei aqui embaixo. Pego a primeira carreira. Ascreva-se. Vamos lá. Desço outro ponto, desmancho. Pego a primeira carreira de fio, passo por trás do remalhador, pego a próxima. E vou subindo, remalhando pelo avesso. Pego a segunda carreira. Novamente, baixo o ponto, desmancho as carreiras que foram feitas com ele. Desmanchadas todas as carreiras, pego no remalhador, por trás, duas carreiras. Uma fica pra trás da palheta, uma dentro, e eu começo a remalhar. Assim, eu vou fazendo em todos esses pontos pra formar a barra. E ela vai ter um início idêntico ao feito em frontura. Aí, alguém reclama, mas é muito demorado. Todo trabalho tem os seus problemas. Se eu quero um trabalho imitando a frontura e não tenho a frontura, eu preciso achar uma solução. Essa é uma solução. Com o tempo, você pega a prática e ele se torna bem rápido. É só uma questão de prática. Vou descer o ponto, apanhar a laçada embaixo e refazer. Isso em todas as agulhas que estão levantadas. Depois, eu tiro essa linha de outra cor e o resultado vai ser perfeito. E aí, eu tiro essa linha de outra cor e o resultado vai ser perfeito. E aí, eu tiro essa linha de outra cor e o resultado vai ser perfeito. E aí, eu tiro essa linha de outra cor e o resultado vai ser perfeito. Dá pra perceber que ela já fica bem mais apertadinha, bem menor o trabalho embaixo do que o que estava sendo feito antes. Isso em função da regulagem. Trago pra cima as agulhas. Aumento a regulagem pra malha. Essa é uma lã grossa. Eu trabalho entre oito e nove. A regulagem normal dela em malha. Pra fazer a barra, eu preciso diminuir a regulagem. Se acha que ficou muito apertado, eu fiz na três. Poderia ser feito na quatro ou até na cinco. Muito alta não, porque senão a barra embaixo fica balançando. Não pode ser feita na mesma regulagem de malha normal. Aqui passou um nó. E quando passa nó, o que que a gente faz? De preferência, deixar ele fora. Mas, quando não tem opção, é preciso refazer onde ele passou, pra deixá-lo pelo menos imperceptível pro lado direito do trabalho. Aqui já passou outro nó. Nossa, que lã cheia de nó. Estou fazendo aproveitamento de linha. Então, acontecem nós. Quando eles saem mal feitos, não consigo refazer ali, eu desmancho o ponto em cima e remalho pelo direito. Nossa, é só remalhado? Pois é, o remalhador é um grande aliado. E assim nós continuaríamos o trabalho. O que fazer com essa linha de outra cor aqui embaixo? Lembram do fio de separação? Esse fio bem fininho, é só puxar... Ele foi feito uma carreira. É só puxar o fio de separação... Tirá-lo... E toda a linha de outra cor sai. E aqui nós temos o começo da barra, igual a que é feita em frontura. Ela fica uma sanfoninha... Perfeito no lado direito, perfeito no lado avesso e perfeito no início dela aqui. Então, pra quem tem somente a máquina, não tem a frontura e queira fazer barra simples um por um, é essa forma mais fácil de fazer. Não é rápida, porque você precisa ir remalhando, mas com o tempo você pega a agilidade e o trabalho flui com bastante rapidez. Ela fica perfeita, fica uma barra igual a feita em frontura. Não dá pra dizer quem é feito em máquina, quem é feito em frontura. Essa é a nossa dica pra hoje. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!